Olá, pessoal, boa tarde. O grande chato de estar aqui é que o Bienes acaba deixando público dois dos meus maiores segredos, um que eu sou baixinho e outro que eu sou careca, mas enfim, vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, minha introdução em 15 segundos é orientações. Eu sou formado em arte pela UNB, em artes visuais. Um tempo depois de formado, eu fui morar no exterior e foi quando eu migrei das artes plásticas, minha formação acadêmica, para o trabalho gráfico comercial, que é o que eu faço hoje. Eu voltei para o Brasil há pouco mais de dois anos e foi quando eu me lancei oficialmente no mercado criativo, profissional, como artista freelancer independente. Tenho trabalhado desde então colaborando com clientes, marcas e locais nacionais e, principalmente, internacionais, em trabalhos nas áreas de design gráfico, ilustração, tipografia e branding. Estou aqui atendendo ao terceiro convite irrecusável da equipe do Bienes Brasília e da Turma do Rabiscão para falar com vocês e, dessa vez, dando continuidade à conversa que foi iniciada na edição anterior. Eu não sei se alguém aqui estava presente ou se viu o vídeo nas redes, mas, só recapitulando, introduzindo o assunto, claro, para quem não sabe do que a gente está falando, na edição anterior a gente falou aqui de algumas práticas de como criar um bom perfil numa plataforma tão bacana para o mundo criativo como é o Behance. E é desde as partes iniciais de como criar o perfil, da seleção do trabalho que você vai colocar lá, da forma como você vai apresentar o trabalho, da forma como você vai fazer a publicidade do trabalho, que publicar somente não basta, e também de como você vai manter esse trabalho sempre novo, sempre ativo, para que ele seja sempre relevante para quem está vendo. São práticas... Enfim, não existe regra universal, se existir, estaria todo mundo fazendo a mesma coisa e colher no mesmo resultado. Mas são práticas interessantes que acho que vale a pena ver, independente se você é uma agência ou design independente, enfim, acho que vale a pena ser assim. Aí vale a pena ver. O que ficou faltando, na vez anterior, era dizer como um projeto, um perfil popular no Behance se converte, se transforma em oportunidade de trabalho. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesses próximos minutos. Então, gente, todo o trabalho que ele é bem feito, a consequência natural dele é que ele acaba caindo no gosto popular, ele acaba ganhando, enfim, algum tipo de notoriedade. O Behance, eu vou falar de coisas que todo mundo já sabe, pelo menos a maioria, mas o Behance é uma rede inteiramente, extremamente democrática. Você tem lá top designers, top agências, artistas renomados internacionalmente, e você tem também o pessoal que está em início, tem estudante, tem pessoal que sequer designer é, tem gente que está ali só para colher material de referência, enfim. Então, nesse universo todo, como é uma rede muito democrática, o próprio Behance faz uma pequena curadoria, ele seleciona alguns projetos que são destaque, e, é claro, isso acaba dando uma amplificidade extra para cada projeto que é até lá. As duas curadorias que dão maior destaque são, claro, a primeira página do Behance, são os features do Behance, e o que aparece na curadoria da Adobe, que é o Inspiration Ease. Fora isso, o Behance tem uma série de outras galerias que são específicas de áreas diferentes, onde seu trabalho também aparece. E todo mundo aqui que já teve um trabalho que aparece em uma dessas áreas específicas, não é, Mário? Cadê o Mário? Já apareceu recentemente no Branding Served, sabe o quanto que isso dá uma empurrada na popularidade do projeto. Para quem ainda está estudando, gente, também tem... Você pode colocar a instituição que você está estudando, que você está ligado, independente de qual seja o seu nível de instituição, se você ainda está se formando, pós-graduação, enfim. Se você está ligado a alguma instituição de ensino, você também pode aparecer no Student Showcase, ou, no caso dessas outras instituições aqui, são todas instituições de ensino norte-americanas, Estados Unidos e Canadá, que também selecionam entre os seus estudantes ali, que têm perfil no Behance, eles aproveitam a estrutura do Behance para fazer... divulgar os alunos que se destacam. E tem também algumas instituições. Tem a AIGA, que está faltando aqui, e eu aconselho todo mundo a visitar o site da AIGA, se possível até, a ADERI, a AIGA é uma instituição muito interessante. Tem a Edwick, a Pantone, a APA, a Weckham, todas elas que fazem uma curadoria independente do Behance e selecionam trabalhos que estão no Behance e também colocam como parte de destaques nele lá. É claro, gente, que não necessariamente um projeto que recebe uma condecoraçãozinha dessa aqui, é necessariamente um projeto que vai se destacar. Existem muitos projetos que são bons, muitos projetos que têm números absurdos de visualizações, apreciações e tudo, e que nunca receberam uma decoração dessa. O que vale mesmo é a qualidade do trabalho. É importante saber que quem está ali fazendo a curadoria também é um ser humano que, por mais que ele tente ser isento, ele vai, claro, colocar o próprio gosto pessoal dele lá também como instrumento de seleção. Agora, como que o cliente chega, como que o trabalho chega até o artista? Isso não é só para freelancer, não, tá, gente? Mas, enfim, como o trabalho chega? Primeiro, chega pela visualização, pela exposição que o Behance dá, principalmente quando o seu trabalho aparece destacado em uma dessas curadorias. Então, mas como é que se dá a busca de um trabalho? Como é que um cliente, um agente, um diretor de arte chega até um artista? Primeiro, vem pela própria página do Behance. Eu creio que aqui todo mundo já conhece mais ou menos como é que funciona. No Behance você pode fazer busca por projetos, por pessoas, por equipes. Você pode fazer específica dentro de um determinado... Mesmo porque a página inicial do Behance é muito eclética. São trabalhos que se destacam independente do campo em que o projeto faz parte. Mas pode-se fazer também uma busca mais seletiva. Também pode procurar de acordo com outros critérios, como o número de visualizações ou de apreciações. E também pode fazer buscas regionais, por país, por região e por cidade também. Então, como que funciona a busca? Se sou um diretor de arte, estou procurando um trabalho em Brasília de ilustração, tudo o que preciso fazer é simplesmente selecionar o país, a cidade, escolher a ilustração e refino a minha busca. Por critério padrão do Behance, ele sempre coloca como resultado da busca os projetos que têm o maior número de apreciações na semana. Então, é por isso que é interessante que o seu trabalho está sempre movimentando, você está sempre trabalhando para que o seu projeto esteja sempre visível na semana. Então, é claro que quem tiver procurando, ele também pode ter, como ver, no mês, no ano, ou não pode ser simplesmente o maior número de apreciações, pode ser o de visualizações ou de comentários. Mas o padrão, o primeiro resultado que aparece é esse, são os projetos com o maior número de apreciações na semana. Agora, gente, até agora a gente só falou de uma forma muito passiva de fazer o trabalho chegar até vocês, que é esperar que alguém veja o trabalho de vocês e, é claro, entre em contato com vocês para discutir propostas de trabalho. Mas você não precisa esperar que isso aconteça. O Behance é uma plataforma muito completa para o mercado profissional. Ele também oferece listas de trabalho, que é exatamente isso mesmo, são listas classificadas. Só para efeito de informação, eu creio que todo mundo aqui já sabe disso, o Behance ainda não atingiu no Brasil o mesmo potencial que tem em outros mercados, principalmente no mercado norte-americano e europeu, que é onde o Behance é a referência número um. Quando alguém precisa de algum trabalho, vai lá no Behance direto. Não só quem está oferecendo trabalho, como quem também está buscando qualquer trabalho. Mas, independente de se você não estiver procurando mercado em Brasília, você pode simplesmente usar as listas classificadas. É interessante vocês verem que tem lugar que você precisaria ir para o local, mas tem trabalho que você pode fazer como artista independente ou pode fazer de qualquer lugar do mundo. Não tem problema. Uma vez que você escolheu um trabalho que você acha que é interessante, que você tem potencial para fazer, você pode fazer a aplicação. o Behance, inclusive, dá a alternativa, a opção para vocês de fazer o upload também do PDF. O conselho que eu dou do PDF do seu currículo Vita. O conselho que eu dou, gente, nessa hora, personalize, faça um pouquinho do dever de casa, personalize o CV de vocês. Acho que um dos erros comuns que eu converso muito com o pessoal a respeito, um dos erros comuns, básicos, fundamentais do pessoal que manda CV para empresas, para agências, acho que o pessoal da Clica deve passar por essa situação também, é que todo mundo recebe CV genérico. Sabe aquele CV que você manda para todo mundo? Não, se você está mandando trabalho para uma agência, ou mesmo que não seja para agência, seja para uma atividade específica, personalize, adapte, ajuste o CV, para que, com certeza, a sua chance vai aumentar de conseguir aquele trabalho. E outra coisa, gente, a gente nunca pode deixar de ter contato. Se você viu o perfil de uma agência, de um grupo, enfim, de um time, de estúdio, enfim, vai lá, escreve, manda contato, olha, dá uma olhadinha no meu trabalho, entendeu? Vê o que é que você acha, dê feedback, qualquer coisa. Mas tudo isso, gente, quando você for entrar em contato com a agência, independente se for para mandar CV ou só para pedir para ver o post-vário para vocês, planeje, pense, estude direito o destinatário, aquela pessoa para quem você está mandando o trabalho, entendeu? Veja se o seu trabalho é competitivo, veja se o seu trabalho, não é porque você faz ilustração que você vai mandar o seu trabalho para qualquer estúdio de ilustração, veja se o trabalho que você tem está de acordo com a filosofia daquele lugar. Tente mostrar a personalidade. Um dos erros mais comuns das pessoas quando estão mandando propostas de trabalho para a empresa é dizer assim, eu quero trabalhar porque eu gostaria de trabalhar com vocês, entendeu? E daí, entendeu? Você tem de mostrar para a pessoa por que é interessante para ela ter você na equipe. Você não está aqui pedindo trabalho, você vai estar mandando o seu CV oferecendo trabalho e aí você tem isso em mente. E tem sempre uma atitude positiva, de saber que você é bom, saber que você é necessário, que você é uma peça que vai adicionar aquela equipe. Para quem quer continuar como artista independente, como eu, sou o rei dos independentes aqui, enfim, até o fim, enfim, eu acho. Uma coisa que é importante, gente, se você quiser se manter como artista independente, freelancer e tal, mesmo que você continue fazendo seu trabalho ali independentemente, documente tudo, certo? Seja independente, mas seja profissional. Não faça um trabalho sem briefing, não faça um trabalho sem contrato, não faça um trabalho sem fatura. Quer um conselho bom? Isso é uma coisa que eu fiz em meados do ano passado, eu contratei um contador. Gente, melhor coisa do mundo, certo? Faz contrato, faz fatura, corre atrás de cliente que não paga, entendeu? Faz tudo, entendeu? Tudo por menos 5% de comissão. Então, vale a pena. se você quer ser tratado, não é porque você é freelancer, independente, e nesse momento estou falando diretamente para quem trabalha dessa forma, que você não vai ser profissional. Porque o que acontece é exatamente isso, quanto mais não profissional você se comporta, mais não profissional as pessoas vão tratar você, você vai ser tratado. Entendeu? Então, se você quer ser profissional, você tem que trabalhar profissionalmente. Então, é isso, gente. É muito sucinto, é muito prático, é simplesmente um complemento do que foi feito, dito na edição anterior. Não tem nada de muito... Se alguém tiver qualquer dúvida a respeito disso, vou estar aberto para dúvidas depois e também vou participar da revisão de portfólio. Está certo, gente? Obrigado pela atenção. Boa tarde. Boa tarde.